E aí, aqui é o Zé trazendo mais um vídeo pra vocês no canal. Como é que vocês estão, pessoal? Tudo de boa? Eu espero que sim, porque aqui a gente está na mais perfeita paz. Guys, estou trazendo esse vídeo aqui na parte da noite, né? Deixa eu botar em tela cheira que a galera prefere. Pra poder pegar e trazer algumas ATTs pra vocês a respeito de algumas coisas aí e a respeito da nossa progressão, da nossa conta, beleza? Há alguns dias atrás, né? Eu publiquei pra vocês que, tipo, eu tava fazendo algumas alterações na conta, alguns focos que eu iria pegar e passar pra fazer. Que eu tava parando de fazer o Codex no momento, né? Alguns Codex pra poder focar na progressão, tipo, de outros aspectos do personagem que eu tinha que melhorar. E uma delas era a criação da defesa aí, que eu ainda estou melhorando, tá? Por quê? Porque eu tô indo no 48, né? É a caminho do 49 aí. E eu não tenho um status consideravelmente alto de defesa. Eu não tenho cartazinha de defesa aqui, mas vocês agregam ali mais um de def. Eu acho que... A comida também não tá aqui, beleza? Vocês agregam aí mais seis de def, na real. E aí, vamos lá. O que eu tô focando no meu personagem? O que eu vou pretender fazer com ele aqui, tá? Como vocês sabem, eu segurei a ascensão máximo que deu aí, né? Só que agora ela deixou de ser uma possibilidade pra ter que ser um objetivo mesmo, né? Então, tão faltando 20 tokens do pequeno pra gente poder fazer essa ascensão aí. O Morion e o Gold nem contabilizam, porque isso aí é a farm de um dia mesmo. Gerando diamante, gerando as coisas e afins. E o Morion, ele tá muito barato na Dex. Então, eu tenho essa opção também, tá? No presente momento, cara, o Morion, ele tá saindo de... Deixa eu ver pra vocês. Mas tá cerca de 2 dólares, se eu não me engano. 10 Morions, né? Então, tá saindo 1 real o Morion, mais ou menos. Tá 2,62, vai dar 13 reais. Então, 1,30 a cada Morion, né? Então, isso é uma opção que tem. A gente teve um posicionamento interessante nessa semana ainda. O Marco, ele fez um react disso. E também, tipo, a gente tem lá no Discord, no fixado. Em que a galera pegou e colocou que não é ilegal, não tem nenhum tipo de problema. Pra poder pegar e trazer os tokens pra dentro do jogo. E pra poder realizar esse tipo de transação aí, né? Então, tipo, surgiu aquela dúvida no ar, né? Da questão do pessoal de... Se esse não é o problema, se não é essa a questão que tá ocasionando nos vós, né? E se essas pessoas estão tendo os bons revertidos, o que é que tá ocasionando nisso daí? E eu vou trazer essa info pra vocês aqui, tá? A respeito de... Algo que eu acredito que possa estar ocorrendo com relação a isso. Mas antes disso, vamos continuar com essa cópia do nosso personagem em livro. Então, vamos lá. Eu vou fazer a ascensão. A ascensão, ela vai me possibilitar alguns aspectos aí, né? Então, primeira vez que a ascensão, ela vai fornecer pra mim, ao realizar a troca. Vai ser que eu vou ganhar mais 7 de STI. Pra mim, isso aqui é o ponto principal, porque isso vai me assinar no... Na questão do meu personagem, no aceito, no mini-ACC, no ataque básico e afins. Eu vou ganhar mais um projeto de Vitalis e de Endurance também, né? E aí, a gente vai partir pros nossos skills de novo com a cara. Pô, Zé, por que isso demorou tanto pra poder pegar esses skills? Porque eu foquei em outras coisas, tá? Muita coisa que eu fiz no jogo, algumas vezes eu ia, eu fiz errado, outras não. Mas, a gente vai corrigindo, né? É assim mesmo que vai caçando a experiência. Então, a gente vai ganhar também mais 5 de Basic Damage. O que vai ser bem interessante, né? Nisso daí. E a gente vai ganhar esse STI. O STI, eu tô caçando nos vídeos mais antigos pra poder fazer esse comparativo, cara. Mas, se eu não me engano, a cada ponto ele dá 2 de status. Eu vou dar um verificado ali. Deixa eu ver até o reset que ele pede aqui. Ele pede o Holy Water. Não, não tem. Eu não tenho. Eu tenho que olhar nos vídeos antigos mesmo. Mas, se eu não me engano, esse a cada 2... Vai dar 2 pontos aí. Então, isso vai ser interessante porque ele vai dar um Bust muito legal na gente aí. Em contraponto, tá? A gente vai liberar alguns status adicionais. Então, tipo assim, aqui a gente vai receber status de máximo HP. Que a gente não tinha. Então, a gente vai ganhar mais 2k de vida ainda. A gente vai pra 8k com tudo certinho. E a gente vai ganhar também aqui o status de Stand Damage Bond, tá? E a gente vai focar nesse aspecto aí das skills que a gente tem que pegar. De ultimar isso, tá? Mas, acontece. Contrapartido também. A gente vai passar a parte do boss da segmento nas missões. O que vai fazer com que a gente já engaje pros 50, tá? E esse é o ponto que eu tava querendo achar com vocês. Agora, no game, a gente tá tendo algumas projeções do que vai tá por vir aí, né? A gente consegue visualizar a progressão do jogo, como é que vai ser. A questão do modo competitivo, o modo PVP, afins e por aí vai. E com isso, guys, o que acontece? A gente já consegue ter uma visão do que vai ser necessário fazer nos personagens. O que vai ser necessário pegar e focar nos personagens aí. Pra termos de avanço mesmo, tá? Então, hoje em dia, a gente já tem consciência que esses dois status aqui. O Defesa e o Yakuza, eles vão ser status que vão influenciar muito. Que vai ser a quantidade de aceito que você vai dar. E a quantidade de miss que a galera vai dar em você, né? Então, isso aí são coisas muito importantes, né? Então, quando a gente fizer a ascensão, a gente vai conseguir finalmente pegar a nossa arma roxa. Porque nós estamos dedicados nesse aspecto aí, né? A gente tá com a minha azul inicial, né? Que tem. Eu não sou cast no nível dos gurinhos. Então, tipo assim, eu tenho muita arma azulzinha aqui que não é pra minha classe. Então, eu não tenho repetido, né? Do tipo, ou outras opções, né? Então, a gente tem essa basic 1 aqui mesmo, que é a primeira, das que a gente tem, e a piozinha, né? Entre elas é a piozinha. E a gente vai trocar pra essa roxa, né? Então, aqui a gente tem a nossa, que vai dar 1000 SC13, 1000 damage 6, né? Que vai influenciar no nosso basic damage e no nosso accuracy ali também. E a HP Regen 5. Então, a gente vai alterar pra essa, que é a que a gente recebe, né? Ela vai fornecer pra gente 10 a mais de accuracy, né? Ela vai fornecer pra gente 7 a mais de damage. E ela vai trocar o HP Regen para as skills aí, né? Pra os bônus de skill, skill damage e skill amplificador, né? Então, isso aí, esse é algo que vai dar um bônus melhor do que tudo pra parte do boneco aí no combo geral, tá? Em contrapartida a isso, eu falei com vocês também da questão da alteração dos itens, beleza? E eu vou trazer pra vocês uma visão de um inscrito aqui do canal de bastante tempo, Salve Shoes. Ele já tá cingido, o boneco dele tá muito forte. Tá com 270 de accuracy, tá tipo, bem monstrão lá no servidor do 203, né? E aí, ele trouxe pra gente uma visão aqui do seguinte. Como vocês sabem, eu vou craftar esta weapon aqui, né? Então, essa arma aqui pra mim, ela já tá encaminhada. Eu tenho pra clicar isso aqui agora. E só tá faltando só os 7 arcane scrolls, né? O resto das coisas desse tipo já tá de boa. Então, pra esse 7 arcane scrolls aqui, tá faltando pra gente aqui, é... O que a gente consegue clicar ali, né? Então, tá faltando o C, vou tá faltando 18 papiros, né? Que é o que a gente tem que poder adquirir aí. Então, esses 18 papiros é o que eu ia fazer a gente clicar nessa weapon, cara. Essa weapon eu vou clicar por causa da diferença que a gente vai ter de status. Então, ela vai ser algo que a gente vai atrelar junto com a ascensão aí, né? Provavelmente ao mesmo tempo. E ela vai dar pra gente um pouco mais de status de weapon damage, que é algo que eu quero muito, né? E vai possibilitar pra gente também um pouco mais de acudos, de status de crítico e do basic damage. Basicamente, é o seguinte. Essa weapon, a Nenvert, tá beleza? Ela vai ser uma weapon que ela vai ser bem boa de fazer. Entretanto, se a tua visão é realizar o craft de qualquer uma das outras visando outro tipo de melhoria, o Shus ele meteu um contraponto interessante, o que pode ser interessante também pra galera aí, que não tá focado em equipamentos tier 2 ainda, né? Tendo em vista que os equipamentos tier 1, ele caiu bastante o preço. Uma possibilidade que você tem poder economizar recursos nesse aspecto, e eu falo economizar recursos mesmo, tá? Porque quando você para pra poder pensar que cada current stroke desse daqui, ele custa o dobro de uma arma tier 1 hoje, isso aqui no nosso servidor lógico, né? Você consegue fazer um comparativo dele com as outras armas, dando over pra essa arma pro mais 9, tá? Então, por que que a gente faria isso daí? A gente diminuiria, né? A questão da diferença das weapon, a gente teria que ir um pouco mais de acudos, e a gente focaria na primeira armadura pra realizar o craft da luva. Deixa eu ver se essa aqui... Essa aqui, ó. Fazer o craft dessa luva aqui, que ao ver lá que o chuva passou, ela seria mais interessante. Por quê? Porque ela daria uma quantidade de weapon damage, tá? Com defesa e basic damage. Então, tipo assim, ele falou que a calca que tá da letra fazendo lá no seu de 3, seria esse aspecto aqui, né? De fazer essa luva como um primeiro item no T2, tá? E pegar essas armas aqui e deixar elas no mais 9, tá? Por quê? Porque elas vão dar uma diferença bacana tanto a primária quanto a secundária, né? Então, elas dariam uma diferença bacana em cima disso aí, tá? Compensando assim a questão do akuras. Porém, isso é algo que é válido se você for fazer em uma dessas primeiras armas aqui, ou alguma coisa do tipo. Essa última arma aqui, se você for fazer um comparativo dela, 571133, ou as outras armas, você vai ver que ela vai ter diferenças, tá? Ela vai ter uma diferença bem mais gritante, né? Com relação às outras. Então, aqui, aqui tem uma mais de weapon damage, porém, ela vai dar MP regen em conta daqui, vai dar crítico, tá? Isso aí já é uma coisa mais de build de cada um. E eu vou preferir essa aqui com crítico, é tanto que eu já tô com meus papeizinhos, só esperando o clique. Então, qual é que vai ser a nossa ordem das coisas aí? Nossa ordem vai ser, eu vou fazer essa sensação, né? Então, tipo assim, o que eu vou fazer? Eu vou pra eleita, vou farmar o que der aqui e amanhã eu vou morar no TA lá, né? Tô pegando o diamante que eu tô fazendo. Eu tô convertendo todo em tokenzinho, então assim, venda, 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 tokenzinho. Venda, 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 tokenzinho. Entendeu? E tá indo assim. E beleza, né? Então, tipo, o cliente vai fazer você isso, fazer esse farm aí, né? E releta no TA, ver o que a gente consegue dropar aí pra poder pegar e fazer essa conversão em cima e fazer essas duas alterações que vão mudar bastante a mecânica com os nossos personagens. E o que eu sei hoje sobre a questão de um personagem acendido tomando como parâmetro tanto a visão do Shoes quanto do Raul, né? Que fez a ascensão. Então, tipo assim, o que eu tenho de exemplo? Eu tenho o Raul que ele tá jogando no Free, então, tipo assim, ele tem a ascensão que ele fez com muito custo, mas ele não tem tanto codex, ele não tem tantos equipamentos azuis, né? E o boneco dele é um boneco que tá forte pro parâmetro geral do servidor, porém fraco comparado com os acendidos, tá? Então, nisso daí, ele consegue gerar um farm, ele consegue gerar algumas paradas, só que ele tem dificuldade em algumas zonas. Então, ele vai pra uma zona, tipo, um TA dos 50, 50 e pouco ali, ele vai sentir, tipo, que ele vai tomar muito demente, porque ele não tem muito codex, tá? Ele tá com menos de 100 codex, ele tem uma notaria de redução que auxiliou ele nisso, porém, tem esse porém. Quanto ao Shoes, ele já tá na parada mais de caixa, mas não de cache apesado, né? Então, é um médio cache, ele consegue pegar e farmar ali tranquilo nessa mesma spot. E aí, o que é que dá nesse contraponto? É, nesse tempinho ali que o Shoes ficou farmando de uma hora, uma hora e pouco, duas horas no TA, ele conseguiu fazer, tipo, quase 70k de pontos de token, né? E fez por volta de 700 dimas. Então, o que é que é a minha visão disso daí? Eu vou acelerar essa ascensão, né? Porque é acendido, o meu boneco vai ficar mais ou menos na média do que o boneco dele tá? Por causa dos equipamentos que a gente já tem, os equipamentos que a gente vai fazer também. E aí, com isso, cara, eu vou recuperar esses diamantes nesse aspecto aí. E aí, entra o ponto também da questão da discussão que a galera falou, tipo, olha, será que vai ter alguma coisa que vai influenciar nos tokens pequenos? Será que os tokens pequenos zonguinhos agora? Será que eles dão zonguinhos e tal? E aí, ué, eu não sei. Nenhum criador de conteúdo tem como saber isso agora, tá? Eu cacei essa informação em fórum, no Reddit, com a galera que tem algum negócio no Reddit, da galera que joga, no Facebook, na comunidade dos espanhóis, na comunidade dos chinos, né, que estão aqui também. E não tem nenhuma informação lá, nem tampouco no fórum, no Reddit, claro, lógico, né? Se não, seria o primeiro lugar que eu olhei. E o que eu posso pagar e falar para vocês de caráter especulativo, tá? No Coreia, a gente tem esses tokens que realmente são vendidos no ponto da guilda, tá? Então, você tem como fazer a aquisição desses tokens. Eu não sei o valor exato dessa quantidade de tokens que dá para fazer a pensão. Ah, o que eu sei foi a informação que trouxeram para mim que seriam 30k de pontos de guilda e o mesmo valor de um token grande, né, seriam 50 tokens. Eu não sei se isso é verídico ou não. E você poderia comprar isso por semana. Porém, cara, o que acontece? Eu não acho, eu não acho, no ponto de vista lógico, que a empresa ela vá trazer isso por agora, beleza? Por quê? Porque para eles é mais interessante que a necessidade da ascensão, ela exista e que a galera gaste diamantes para poder pegar e fazer a aquisição desses tokens ou drop ou venda ou faça o que for e postergar isso mais lá para frente, tá? Então, o que é que eu acho que deve acontecer? Tá? Eu acho que eles devem deixar a galera torrar esses diamantes, torrar esse custo alto que está para poder fazer a ascensão no momento e com essa ascensão aí, né, quando a galera parar de injetar tanta grana no game que provavelmente vai ser depois desse aspecto das seeds aí que vai ter alguma vazão de criadores de conteúdo e afim, eles vão pegar e colocar algo para a massa, né, para a galera do free, para a galera que está no semi-cash ou algo do tipo para conseguir dar ascensão. Para quê? Para que essa galera consiga aproximar novamente e forçar a galera que é cash aí a ter que injetar mais grana no game e ir para frente e assim vai, entendeu? Então, esse é o ponto de vista lógico que eu acho que a empresa vai tomar porque para eles é mais irritável, tá? Só que isso é um padrão, tá, pessoal? Da mesma forma que eles podem fazer isso, eles podem simplesmente lançar isso agora para poder manter a galera dentro do jogo, né? Forçar com que a galera acenda e tornar o jogo um pouco mais interessante para as atualizações futuras, tá? Então, o que a gente pode fazer é ficar ligado nos patch notes da semana, todo domingão, né, que vai ser na segunda-feira que sai até tempo, todo domingo eles postam a prévia, geralmente domingo 11 da noite, né, 11 e pouco da noite e ver o que eles lançam aí para esse aspecto. Bom, vamos lá. Eu estava dando uma olhada aqui no Bum Wave que rolou, né? Então, rolou um Bum Wave e eles lançaram esse Progress Account aqui, né, no dia 19 e o que acontece aqui, guys. Esse Progress Account que eles lançaram, eles colocaram aqui que foi 174 mil contas disponidas, usando programas, blá blá blá, aquele textozão padrão que eles já colocam, né? E aqui botaram a forma de apelar. E tem esse aspecto aqui que eu achei interessante, tá? Que é a progressão de verificação que se a pessoa é um humano mesmo ou não é um bode. E aí, eu vou traduzir esse ponto para vocês aqui porque tem algo aqui que me chamou a atenção para a possibilidade disso daí, tá? Então aqui, autenticação humana, jogador cujo jogo foi suspeito de violar as políticas do game lá, tá na política 11, né? E aqui é o segundo ponto, jogador que foi repetidamente acusado de uma determinada violação. O que é que isso aqui é impacto? O que é que isso aqui quer dizer, tá? Se vocês repararem, muita gente que teve o aspecto das contas banhidas foram megazotes, tá, beleza? E foram personagens que, tipo, eram conhecidos no ponto geral. E dentro do jogo, a gente tem essa função aqui, deixa eu achar aqui, a função de report, tá? Então, a gente pode pegar e fazer report aqui. se o report, ele for verídico, no caso, o cara vai tomar o ban dele lá, se ele não for verídico, você pode ser penalizado, né? E aí, o que acontece? Nesse ponto aí, tem um aspecto interessante, tá? Que eu acho que pode ser algo que a galera tá usando como um exploitzinho. Quando a pessoa recebe muitos reports aqui, tá? Muitos reports aqui, ela vai ter a conta desativada momentaneamente, e essa conta desativada momentaneamente vai ser desativada pra quê? Vamos supor, chegou aqui 10 pessoas e pegou e reportou esse usuí aqui por estar usando um programa ilegal, tá? Então, ao fazer esse report aqui, o usuí, ele vai ser desconectado pela IA do Nedge Krauss e ele vai colocar a conta dele lá num imbozinho pra galera verificar se é verídico ou se não é, tá? Isso aí é um camp. Se for verídico, o usuí vai de base, se não for verídico, a conta do usuí é devolvida x dias depois e nesses x dias depois aí, né, a galera que fez o report indevido toma a penalidade dela lá de x dias, tá? Também. Então, tem esse porém. Só que, visualizem que esse report, ele pode ser feito por qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E, inicialmente, ele não é verificado, tá? Então, existe sim a possibilidade da galera estar utilizando desse sistema e do fato da IA do Nedge Krauss ser bem falha, né, pra poder pegar e se livrar de pessoas que estejam incomodando no momento, tá? Pessoas que estejam muito fortes no aside, pessoas que estejam fazendo diferença no PVP e afins, tá? Então, assim, é importante frisar que a empresa tá fazendo um trabalho de banho muito ativo, né, e tá tomando muito cuidado com esses aspectos aí de divulgação, de tudo, de transparência, né, com a galera. Então, vamos ver, isso é a possibilidade de algo que tá acontecendo e essa outra tentativa que a gente vai fazer na nossa conta aí, tá? Assim que eu for ascender, provavelmente, nos próximos dias, eu acho que até no máximo segunda ou terça-feira a gente tá ascendido aí, fé em Deus. Eu vou gravar esse vídeo pra vocês e mostrar a diferença da hora do que vai dar do personagem, tá? Mesma coisa com a criação da arma. Eu vou tentar fazer as duas coisas ao mesmo dia, mas isso aí eu não garanto porque é muito mori, muito mori, muito mori, muito mori. Mas vamos ver como é que vai ser aí. Bom, é isso. Eu sou o Zerte, um abração, tamo junto, um ótimo final de semana pra vocês. Vou tentar postar um vídeo amanhã, mas domingão é o dia que eu fico com a minha família. Então, um abração, tamo junto e fui!